Amém? Amém! Você tem glória ali ainda? Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Estou muito feliz por estar aqui, por essa conferidagem. Quero que Deus abençoe essa casa, o pastor dessa casa. Deus abençoe. O Matheus, que nos descansa aqui. O pastor Paulo, o pastor Alessandra, que já esteveu muito bem lá, no Canoas. A galera da Yash, que você já, e a minha família da Canoas. Deus abençoe todo o ministério, tá? Ele, Beto, né? Canto antes. Deus é bom! Ele deixou que fiz o quadril, mas vai estar tudo certo. Descendo pela minha vida. Meu pai, o pastor da Misericórdia, está ali, me acompanhando. Chegamos do vídeo hoje. Estou um pouquinho cansada, né? Que já dei lugar lá e a Canoas. Mas eu vou dar 100% de... Vamos lá! Deus abençoe a sua casa, dá um prazer com vocês. Bom, Deus abençoe. Amém. Fecha os meus olhos aí. Aleluia! Fecha os meus olhos, fecha. Estão me perguntando se eu tô bem. Na boa das coisas, porém. Aleluia! Sinceramente, pai, não respondi ninguém. Na realidade, tá tão difícil pra mim. Jesus, porque eu vou me contar pra mim. As coisas que eu sou, tanto pra te ver. E quando me perguntam se eu tô bem. Eu lembro que estou quase para desistir. E quando me perguntam se está tudo bem. Eu não lembro quando estou de piso pra poder. Eu não lembro quando estou de piso pra poder. E quando me perguntam se está tudo bem. Eu sou bem, ou caber, ou quer Canta isso de que quando tu não E quando tu não campeã Eu sou bem Diga que não é ainda, diga Diga que quando eu quero Eu lembro quantos chá difíceis pra poder E o chão que eu estou Quando é comigo, quando é comigo te dá Mas quando sabes as feridas que eu tô vendo Já me chocou, me esqueça, mas me encheu Que liga essa costura Enquanto que eu não vou Eu vou te chamar, te chamar, te chamar Eu vou 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 te chamar Se eu estou dentro do barco Que a gente tem de cantar Se eu estou dentro do barco Que a gente tem de cantar Mas eu pensei A matéria que eu te falei Eu já sabia que teria E tudo que eu fiz E eu não me avisei Mas eu te dou A minha vida te cego Eu estou dentro do barco Eu estou dentro do barco Eu estou dentro do barco Estou dentro do barco Eu estou dentro do barco E o resto da minha vida, é ele, 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 é ele. E o resto da minha vida, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele. E o resto da minha vida, é ele, 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 Aquele que começou 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 O Espírito, o Espírito Que nasce como o corpo Sem poder, sem poder O Espírito, o Espírito Que nasce como o corpo Sem poder, sem poder O Espírito, o Espírito O Espírito, o Espírito Que nasce como o corpo Sem poder, sem poder O Espírito, o Espírito Que nasce como o corpo O Espírito, o Espírito Amarela de novo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL